Posso dar um bastidor sobre isso, Bastarinho? Deve, vai lá. Eu preciso falar do superchat da Eliana Beatriz do Amaral Schenkel. Faz tempinho já, ela fez um superchat de 10 reais e ela falou Ótimo programa, rádio. Série e divertida. Valeu, Eliana. Beijo pra ti. E mais um superchat da Prótis Copeira. Não sei se vocês já falaram, mas viram a notícia do Doga 10? Sim, a gente viu que ele rescindiu lá com o Brasiliense por ter assinado com um clube da Libertadores. Que tá jogando a Libertadores. Do GE. Ah, é? Sim. Ah, isso eu não sei. Eu mandei mensagem pra ele aqui no Instagram da rádio, eu mandei uma mensagem pra ele pra ver se ele respondia. Agradaria. Ele visualizou e não respondeu. Ah, é? Agradaria. Falando sério, agradaria. Quer que eu responda objetivamente? Sim. Pela razão ou pelo coração? Cara, acho que neste momento não. Acho não. Não. Ô meu, deixa eu ver isso aí. Tá no GE, Mário? Eu vou pegar, eu vou pegar aqui a, a... Diego. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho baixado aqui no meu celular, eu vou ver se consigo mostrar pra galera. Baixador. Brasiliense, rescinde, contrato do Meia, Douglas, ex-Gremio e Corinthians. Eu, é porque eu tô, eu vi que já tem uma... Dá pra ver ali? Eu não sei se vai dar pra ver. Brasiliense... Não, não vai rolar, não vai rolar. Não, mas eu tenho a matéria aqui. Não vai rolar. Tu tem aí? Tem. Então vai. Brasiliense e informação, né, gurizada? Informação. Brasiliense, rescinde, contrato do Meia, Douglas, ex-Gremio e Corinthians. O clube informou que o jogador de 38 anos recebeu proposta de um time da Libertadores e foi liberado. Libertadores. Libertadores. O Brasil... Tá, agora a matéria é do GE de Brasília, tá, gurizada? O Brasiliense rescindiu o contrato do Meia, Douglas, 38 anos. O clube informou que o jogador recebeu proposta de um time que disputa a Libertadores e foi liberado, mas não revelou o nome da nova equipe. Cara, vamos... Douglas chegou ao Jacaré em março deste ano para reforçar o grupo na disputa do Candangão, Série D e Copa Verde, com vínculo até novembro. Disputou nove jogos, marcou três gols e foi vice-campeão Candango, que é o estadual deles lá, né? A rescisão já foi publicada no BID e aí, enfim, a matéria faz um retrospecto da história dele. Times da Libertadores. É, isso. Grêmio, Internacional. Mas não esqueçam que tem times que não são só do Brasil. É, não é time brasileiro. Ele fala se é time brasileiro na matéria? Eu acho que não. Verdade. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Eu acho que não. O clube informou um time da Libertadores. Ah, boa, boa, boa. Ô, meu, deixa eu falar uma parada para a galera. A gente está com quase 1.200 pessoas na live. Eu queria fazer um pedido para os gremistas da live, seja no YouTube ou aí na plataforma Azul. Cara, o Prótese Copieira, meu, é um canal no YouTube, tá? É de um torcedor gremista apaixonado, tanto quanto...